Bonjour à tous, vous allez bien? Aqui é o José, do curso Français avec José. Hoje, nós iremos aprender a perguntar onde você mora e a responder, ok? Allons-y! Bom, quando você começa uma conversa com alguém, você precisa primeiro cumprimentar. Salut, ça va? Olá, como vai? Ça va bien? Como você está? E a resposta pode ser, je vais bien, eu vou bem. Je vais bien, merci, eu vou bem, obrigado. Então, para dar uma continuidade, você vai perguntar de onde a pessoa é, ou então, onde a pessoa mora. Para perguntar isso em francês é, où tu habites ou où est-ce que tu habites? O où est-ce que tu habites? Exemplo, José, où est-ce que tu habites? De maneira mais formal. Ou, José, tu habites-tu? De uma maneira mais simples, tá bom? E a resposta vai ser, je habite à. Je habite à Contagem, je habite à Belo Horizonte, je habite à Paris, ça va? Bom, então, deixe nos seus comentários onde você mora. Exemplo, José, je habite à Contagem. José, j'habite à São Paulo. Merci à tous e à la prochaine.